Quantos? Quanto se paga? Um euro por persona. Os mundos, né? Os mundos. O monumento dos mundos, um euro. Um carro, cinco euros, né? Tudo, tudo, sim. Periam, quantos são? Três, três, três. Três euros, não? Um, dois, três tiques, três euros, vale? Três tiques, três euros. Ok, graças. Graças a vocês. Ele não é espanhol. Ele não é espanhol. Ele não é espanhol. Os guetes? Peruano? Peruano ou... Ora, visita, hora 5, Amorilhado, Histórico. Ora, temos três pessoas, um euro, cada uma. Hora de visita, entre as 10 e 22 horas. Estamos aqui a ver. Vamos lá. Subir aqui vai. Temos um encontro entre os dois mundos. Aqui para este lado. Lá ali. Lá. Agora, se tem um euro por pessoa, ou cinco euros por carro. Até de avião. De avião, tudo assim. Se jogaste para a aquella, os caras não pagas nada. Olha, velho limão. Olha, velho limão. Agora, olha. É. Então, olha. Vamos fazer isto até a que horas? Isto? É. É para ir 10 minutos ou 15. Até vai devagar. O quê? O quê? Não há para ir a pressa. Estamos aí. Tem que chegar. Depois eu levo um pouco. Eu não ando. Não, cara. Depois temos que andar mais uma coisa de idade. Tô de férias. Agora até aqui é a silvarrita. É a silvarrita, essa? Abaço de suerte. Ó. Eu gosto de suerte. Silvarrita? Não. Fai valates com estes. Faz o quê? Valates. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. Calma, calma. 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 Vamos lá nesses yachts. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. É porque estamos nos castelos. Que é para proteger? Que era para fazer moço. Ah. Para mim não pode ir. Pois para ali não posso ir. Apesar de lá ter os barcos lá em baixo. Vamos tipar. Ai. A muralha. Agora já há mulheres. Queriam. Três, quatro, sete, oito euros. Olha, já podes pegar o jantar na entrevista. Olha, que lindo. Cuidado. Sim, exato. Se tem uma parrilla agora, então vocês dizem, em verão não põe essa parrilla. Não, eu vou vir em invierno, llovendo, essa é a parrilla. Não tem uma parrilla agora. Sim. Dizem que não. Não tem uma parrilla agora. Sim. Vamos pôr ali agora aqui. Eu também tiro a ver. Ah. Estou lá em invierno. Você está aqui? Loro. Loro? Não. Meu Deus, Loro e tudo. É um floreiro? Sim. Bem. Sim. Vamos pôr ali agora. Vamos pôr ali. Agora vamos pra essa parrilla. Não sei... Não sei o quê. Não sei o que, né? Sim. Regra a um. Vamos pôr ali. Vamos pôr ali agora. Vamos pôr ali agora. Vamos pôr ali agora. O tempo. Vamos pôr ali agora. E ver se encosta naquele lado de ali também está mais Está ali um palco ali em baixo Já estou a desmontar Já fui a festa depois Estou a desmontar os guindastres Olha que é a festa Ali também está uma capela Qualquer coisa ali em cima Estás a ver lá em cima no topo Uma cabrinha ali é uma cabra Hã? No castelo uma cabrinha Estão a ver ali uma cabra? Não conhece a nossa língua? é uma cabra espanhola não conhece o meio português parece a minha chorina, parecia a chorina, agora já servi de guisado não sabia nada, o homem não matá-la, para! acho que ele tem uma vela que vai ficar à cuja senhora gorda baiône, baiône, e para isto? ai, ela tem barriga, ela está olá, estamos aqui hoje em baiône para ver o encontro dos mundos que por acaso está fechado, mas é ali em baixo, estão a ver o encontro dos mundos, é ali estamos ali, e temos aqui, a ver, o mar, ali é o encontro dos mundos então, o que é que é o encontro dos mundos? simboliza a galiza, a américa e a imigração, à volta do mundo ali, trazida da américa latina, 22 países da américa latina, aquela terra que está ali em baixo temos a ilha estrela de dentro e a ilha estrela de fora ali, a ilha estrela de dentro e a estrela de fora é que é o nome daquelas duas ilhas, estou ali ao fundo oh, ilhotas não mora ninguém além? não, 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 aquele é deserto aquela lá também grande, não deserta? sim, aquela lá ao fundo? sim, a grandelhona aquela lá ao fundo é tipo uma polínsula, é o monte ferro aquela lá ao fundo, é por trás destas ilhas é monte quem? monte ferro é? é, monte ferro é, mas tem ligação, tem ligação quer ligar a outra? sim, liga, liga, liga aqui à Península Ibérica não se vê, onde? não se vê, mas tem que ter ligação mas tem ali, as nuvens estão, estão encobrindo, não dá para ver então, e onde é que é o que tu dizias? o que? não deve ser qualquer coisa, sim, deve ser não, não deve ser onde estava aí o príncipe é? não sei qual é, quando estava aí o príncipe qualquer aqui desta zona não, não, deve estar será o D. Pichote? é o D. Pichote, é a do Cineia Cineia? pois calhar olha o cloreiro tem medo de manter louro tem medo de manter louro? tem sempre a comida, sempre a comida temperada tem medo de manter louro 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 é giro aqui aqui há poucos quilômetros Portugal olha 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 É uma santa Deve ser uma santa ali no alto Hoje já está a começar a chover E canhões aqui Canhões para defender esta fortaleza Apontados ao mar Aqui o pavio As duas ilhas Estás a ver que hoje não se nota Espejar a polícia logo Olha lá Já se nota agora Bem, bem não se nota Só está lá um bocado Tudo na vez Hoje está bem Hoje são duas Aqui A gente já está fazendo aquela Agora é que sou esta com mim Vives? Aqui há muitas coisas Temos de viver E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL